Cheguei, mores! E hoje, gente, eu vim aqui, ó, tudo combinando, blusa laranja, a toalhinha rosa, ai meu Deus do céu, só Jesus Cristo na minha vida. Mas eu vim mostrar pra vocês a forma que eu estou fazendo a minha pele, que é uma dúvida de muito... eu recebo muitos directs no Instagram, as pessoas perguntando o que eu uso na minha pele, que base eu estou usando e tal, então eu trouxe a versão atualizada de como eu estou fazendo a minha pele, tá? E pra complementar esse vídeo, eu mostrei pra vocês como é que aplica, como é que usa essa toalhinha, tá? Porque, gente, quando a gente recebeu, eu e umas meninas fizemos um grupo no WhatsApp, a gente recebeu lá na Santa Clara, tá? A gente fez um grupo no WhatsApp e aí foi a dúvida de muitos meninos, como que usa? Como que eu vou colocar isso no cabelo e tal? Aí, eu, como tenho uma irmã maravilhosa que entende muito de cabelo, todo de cabelo entende até de toalha, eu pedi pra ela me explicar e aí eu fiz a forma como que usa essa toalhinha, tá? Então, é só pra complementar o vídeo, assim, pra ficar mais dinâmico. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Nossa família tá crescendo, eu estou amando isso. Clique em curtir nesse vídeo pra me ajudar na divulgação e compartilhe em todas as redes sociais, tá? Mostra pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, mostra pra todo mundo. Então, é isso. Se quiser ver quais os produtinhos que eu estou usando, como eu estou usando e mais algumas dicas de pele, é só assistir o vídeo até o final. Vamos lá! Então, gente, a toalhinha, eu ganhei ela da Santa Clara, ó. Ela é assim, tá? Todo oval e rosinha. Ai, minha cor preferida. Pra começar, eu vou colocar minha franja pra trás, que é como eu vou fazer a pele com vocês, né? Ai, meu Deus, menina feia sem franja, né, gente? E vou prender o meu cabelo, vou fazer um coracocó, pra não atrapalhar na hora de aplicar, tá? Aí, a parte... Ó, ela tem um botão. A parte do botão tem que ficar pra frente. Você vai colocar ela assim, ó. Tá muito feio isso. Ó, tá vendo? O botão ficou pra frente? Aí, você vai deixar ela bem esticadinha aqui atrás, assim, ó. Na sua cabeça, bem esticadinha. Aí, chegou aqui, ó. Você vai pegar a parte de cá e puxar pra lá. E a parte de lá, você vai puxar pra cá. Vai inverter. E aí, você puxa ela com toda a sua cabeça. E aqui, ó, o negocinho do botão, é só encaixar no próprio botão. Eu vou colocar mais pra cima, como eu vou fazer a minha pele. Ó. E pronto, gente. Acabou. É só isso. É muito fácil. É uma coisa muito idiota, mas tipo, realmente, quando eu peguei essa toalha, eu falei assim, Gente, como se usa isso? E é assim, ó. E aí, ela fica bonitinha. Ela fica parecendo um turbante, pra falar a verdade, né? Como eu já mostrei agora, como que eu coloco essa toalha, vamos lá fazer a pele, tá? Já lavei meu rosto, tá? Eu uso sabonete líquido e tônico antes de fazer maquiagem. Qualquer dia, qualquer horário, eu tenho que passar o sabonete e o tônico, tá? Porque a minha pele, ela é muito oleosa. E eu, testando, descobri que passando o sabonete e o tônico, antes de fazer maquiagem, ela consegue segurar mais a base, fica menos oleosa. Então, esse é o segredinho, tá? E daí, de base, eu tô usando essa aqui da Mary Kay, a Time Wise, na cor Beige 5. Aí, pra vocês, ela pode parecer um pouquinho mais clara, por causa da luz, tá, gente? Infelizmente, eu não sei o que tá acontecendo com a minha luz. A luz tá estourando demais e tá me deixando muito branca nos vídeos. É... eu tenho que comprar uma outra luz, não sei o que que eu faço. Mas, ó, eu coloco pontinhos aqui na olheira, no nariz, na testa, na bochecha e aqui abaixo da boca. E aplico com a esponjinha, tá? Essa esponjinha, se eu não me engano, é da Kiss. E... ela está molhada, tá? Eu lavo, eu molho ela e aperto até sair bem o... a água, tá? E aí, eu aplico normal. Apliquei em todo o rosto. Ela é bem lavinha, mas ela é ótima. E assim, conforme vai passando, ela vai secando, ela vai se adaptando à pele e parece que ela dá mais cobertura depois que seca. É estranho, mas é real. E aí, como corretivo, gente, como corretivo eu também tô usando uma base. Só que eu aplico uma gotinha dela, que é essa aqui, ó, da Ruby Rose. Essa base é maravilhosa. Só que ela tem uma cobertura muito alta. E isso, eu não tô gostando de cobertura muito alta pra sair no dia a dia. Eu uso só pra uma festa mesmo. Então, eu pego uma gotinha dela e aplico na área da olheira, tá? Sem ser corretivo, sendo ela mesma. E é a que eu uso é a L4, que é um tom mais claro, porque a parte da olheira, gente, ó, é uma gotinha só, gente, tá vendo? Porque ela tem uma cobertura muito alta. Você vai ver essa gotinha, ó, olha o tanto de espaço que ela vai pegar, ó. Ela rende muito, essa base, ela é muito boa. E aí, eu aplico em formato de V, né, vocês viram? E ela cobre super bem, gente. Nossa, eu amo essa base. Só que pra usar no rosto todo, eu não me sinto, eu não sinto confortável, sabe? Sem contar que ela deixa o meu rosto um pouquinho oleoso também. Tipo, ela não é aquele tipo de base que dura o dia inteiro. Sem deixar a sua pele oleosa, sabe? Mas ela é muito boa, eu gosto muito dela. É tanto que eu tenho umas três de reserva já. Eu sou a louca dessa base. E aí, com o restinho que sobrou, eu passo aqui, ó, no queixo e passo aqui, ó, na testa. Mas é só com o restinho que sobrou, não faz nem muita diferença. Eu acho que faz pra mim, né? Mas não faz não, gente. Daí, agora, antes de fazer, antes de aplicar o pó, eu sempre faço a minha sobrancelha, porque cai um pouquinho de sombra. Porque como eu uso sombra, cai um pouquinho de sombra. Então, eu sempre faço a sobrancelha primeiro, pra depois tirar com pó, tá? E a sombra que eu uso pra minha sobrancelha é essa marronzinha aqui, ó, do lado do preto, da palheta Belle Angel. Que, por sinal, eu tenho que fazer, que ela tá horrorosa. E aí, gente, não tem segredo, tá? A sobrancelha é muito pessoal. Eu gosto da sobrancelha um pouquinho marcada mesmo, tá? E eu vou seguindo o desenho dela mesmo. Eu só vou engrossando um pouco, porque eu acho ela um pouquinho fina. Mas é muito pessoal, tá? A sobrancelha você faz do seu gosto. Tem gente que gosta de usar lápis, eu já gosto de usar sombra, acho mais prático. E acho que dura um pouquinho mais que o lápis também. Tá vendo? Engrossei um pouquinho. Gente, olha a diferença. A diferença é absurda, né? O pó que eu uso, gente, é o 04 da Vult. Eu não consigo largar esse pó, porque ele é simplesmente maravilhoso. Eu uso com o pincelzinho Kabuki, assim, ó. E aí, eu pego e espalho em todo o rosto. Sem dó. Porque o pó é que vai segurar toda a base e o corretivo que você passou. Então, gente, não tem a dó de aplicar pó, tá? E aí, pra finalizar de contorno, eu uso esse pó da Maybelline também, que a cor dele é 220 médio pra mim. Ele é um pó, mas como eu ganhei ele num tom muito escuro da minha pele, eu uso como contorno, tá, gente? A gente tem que reciclar maquiagem. E assim, pó, o que que eu faço? O certo é você fazer o biquinho de peixe e passar aqui, ó, embaixo do seu osso. Eu passo em cima. Por quê? Porque primeiro que o meu rosto é muito redondo. Se eu afinar aqui, eu sinto que ressalta mais as minhas bochechas. Então, eu passo em cima desse osso e a bochecha, eu já passo, tipo, um contorno blush. Eu já faço os dois ao mesmo tempo, ó, só pra vocês entenderem. Em vez de eu passar aqui embaixo, eu passo aqui, ó. E já puxo um pouquinho pra bochecha também, entendeu? Porque eu sinto que assim afina mais o meu rosto. É uma coisa minha, ó, tá vendo? É uma coisa minha. Eu sinto que assim afina mais o meu rosto, porque eu tenho muito bochechão. Então, passando aqui em cima, ele afina... afina, né? A minha bochecha. Então, eu gosto de fazer assim, entendeu? Aí vai você conhecer o seu próprio rosto, gente. Por isso que todo mundo... é... eu vejo muitas maquiadoras falando Ah, você tem que aplicar o pó... o contorno aqui, 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 aqui. Eu não gosto disso, porque eu não me sinto bem quando eu faço o contorno do jeito que elas mandam. Então, tipo, principalmente pro meu rosto, né? Que o meu rosto, ele é muito redondo e ele é bem gordinho, né, gente? Gordinho é assim. E aí, eu descobri que fazendo isso, passando em cima da bochecha, em cima do osso, ao invés de embaixo dele, eu senti que afinou mais o meu rosto, né? E na testa eu não passo, porque eu tenho franja, então não compensa, né? Aí no nariz, eu pego, ó, eu aperto o mesmo pincel, ó, eu aperto ele pra ficar mais fininho. Dou batidinhas no pó, faço o Vzinho aqui, ó. Na ponta do nariz, pra deixar ele mais pesadinho. E passo aqui, ó, bem na lateral, tá vendo? E é isso, gente. Na minha pele eu tô fazendo isso. Eu faço isso sempre e é o que muita gente me pergunta por causa das fotos, né? Aqui, ó, pra foto, ela é maravilhosa, ela é muito boa. A da Tracta também pra foto é muito boa, só que a da Tracta deixa a minha pele durante o dia muito oleosa. Então, assim, pra todas as fotos que você vê no meu Instagram, que por sinal, se você não me segue no Instagram, você tá perdendo tempo, vai lá me seguir, mulher, o link tá aqui embaixo. Todas as fotos eu uso isso, tá? Eu uso a base, o corretivo, o pó, o contorno e acabou. É só isso que eu uso, tá? E aí eu mostrei todos os que eu tô usando, pra vocês também pegarem alguma dica, ou se analisar vocês também do que eu tô usando na minha pele, tá? E é isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficarem com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Eu adoro responder vocês aqui no YouTube, no Instagram, tá? Então é isso. Muito obrigada por assistir e até a próxima!